Um brinde, um brinde, um brinde, antes de eu rouper, antes de eu rouper, um brinde a gente que tá aqui em Paris, um brinde ao Brasil, um brinde a Recife, uuuuuh! Olha o céu do Brasil em teu seio, corre o sangue do herói, um brindeio, que é de sempre o alô traduzir, és a fonte da vida e da história, nesse povo coberto de glória, o primeiro, talvez o pobre, sabe a terra, os altos coqueiros, que beleza soberbo estendal, nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco, imortal, imortal rafabababá é um vídeo pais Ae! Que cara there, porra! Aee! Normal, hein. Ela tá brilhando. Agora vai! T kä em você. Não basta do vídeo!!! Aaróuu! Froeir ano novo. A gente vai lá! Tiago, Tiago, balança! Feliz Ano! Ae! Vai, vai, vai com fé! Dale, dale, dale! Ae! Ae! Vai, vai, vai com fé! Dale, dale, dale! Ae! 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 Feliz Ano! Ae! Ae! Feliz Ano! Feliz Ano! Feliz Ano! Novo!